E era também um desafio, né? Era uma briga que eu tava comprando. Muita gente ia me descer a lenha porque eu tava simplesmente voltando com o RPM e o argumento primeiro, imediato, mais fácil, era dizer que a carreira solo não deu certo, ele voltou pro RPM. Mas o RPM é um carro que eu deixei na garagem. Não, a pior coisa disso tudo foi realmente o momento em que a gente foi traído pelo esquivão. É o momento negro, é a hora que o grupo apodreceu irreversivelmente. Muito chato, você trabalha com o cara há 10 anos, sabe? Eu dei parcerias pra ele, músicas que ele não escreveu uma nota, tem o nome dele, enfim, é até chato. Parece que é chato falar, ah, deu e agora quer tirar. Mas dei, paciência, azar o meu. E diante disso, o Mario da imprensa não era nada? Não, a imprensa disse, eu estudei com eles todos, esses caras todos foram meus colegas de ECA, de escola de comunicação de São Paulo. Isso que é importante, você tem uma cumplicidade muito grande com a imprensa, ou seja, você quase que jogou o jogo delas no início. Eu fui da imprensa, mas eu tive o cuidado de não falar de nacional, eu não gostava de, ah, não só eu não sou um expert em MPB, como é o Giron, que entende muito de Carmen Miranda e Noel Rosa, que eu acho que é sobre o que ele devia falar, como eu nem tentava. Então, as únicas duas críticas que eu fiz de coisas nacionais, produtos nacionais, foi o primeiro disco da Beats, que eu elogiei muito, óbvio, e um disco do Erasmo também, que eu elogiei. Eu não tinha por que pegar o disco nacional e descer a lenha, não tinha esse prazer, não sei de onde os caras tiram isso, que há um prazer, mas eu não tinha esse prazer, eu gostava de, sei lá, eu me divertia. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows, ótimo. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows, ótimo. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows, ótimo. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows, ótimo. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows, ótimo. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows, ótimo. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows. Aos 17, 18 anos, eu recebi o meu suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows. O meu suplemento é um suplemento, maravilhoso, não pagava pra ir nos shows. E acham que vão pro céu, pensam, quem sabe eu não mereço um pedaço do céu. Parece o fim do mundo, não é o fim do mundo, não é ainda, não Parece o paraíso, parece a boca exigindo esse ressurreição Eu não pretendo esperar, não entendo o que há, o que acontece com essa gente devada Não espero chegar, eu não quero passar pela vida, como quem tem que se desculpar Não pretendo esperar, não entendo o que há, o que acontece com essa gente devada Não espero chegar, eu não quero passar pela vida, como quem tem que se desculpar Não, 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 não Nós não tivemos pressa nesse disco, nem podíamos ter pressa A gente selecionou, fizemos mais de 20 músicas para selecionar 11 e 12 Então o que saiu é a essência do supra-sumo desse trabalho É o THCzinho, é a mescla, é o produto final No sangue que escorre de um corte profundo Em cada um que morre, em cada canto do mundo Há uma bala na cunha, venosa faculha, nova inquisição Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vidro entre nós, e fantasmas na máquina, em nossas relações Enquanto eu acesso, o sério pro sexo Há um processo complexo, entre o medo e o gozo E o mais perigoso, esse jogo de azar Esse medo de amar Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vidro entre nós, e fantasmas na máquina, em nossas relações Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Há um vírus no ar, vão vir os reais, nas programações Em nossa esperação Esse álbum novo vem com um timing muito bom, eu diria que as pessoas estão, depois de elas terem ouvido muito Seattle, digamos, elas estão mais preparadas para vir uma coisa que é muito genuína a tua, que você talvez já quisesse estar fazendo a música. A gente tem chamado esse disco meio de classic rock, classic rock não tem, uma coisa que me preocupava naquela primeira fase do RPM eram determinados timbres que ficavam datados com muita rapidez, determinados timbres de sintetizador, timbre daquela bateria Simmons, tum, tum, aquela coisa, aquilo tudo faz parte de uma época, então a gente estava com essa preocupação de colocar um disco de rock básico. A fã do RPM do início, ela talvez então fique um pouco decepcionada com isso, se ela quiser te procurar como, simplesmente como sex symbol. Eu nunca soube quem era o fã do RPM do início, como eu não sei agora. Nós fizemos um disco esperando vender 20 mil cópias, vendeu 500, aí ia me fazer um de estúdio, aí tinha que fazer um ao vivo porque estourou uma música pirata, que vendeu 3 milhões, entendeu? Eu não sei quem é o público, quem é o nosso público, quem foi o público do RPM? Eu não sei te dizer. Eu não sei dizer quem é o público hoje. Aí me perguntam, são os antigos? São os novos? Eu vejo o público nos shows, eles continuam imutavelmente com 15, 16 anos. Eu estou mais velho, mas eles não estão mais velhos. Alguma coisa acontece que são sempre os mesmos. E melhor de tudo, eu acho que a resposta ainda é a mesma. A resposta, hoje em dia, ela é mais próxima, talvez por essa, não tem mais essa barreira do mega, entendeu? Ou a histeria e tudo. Tem uma certa, tem um certo frisson, assim, né? Que é legal, que é saudável. Mas a relação, assim, é de pessoas que chegam com os discos solo pra mim. Então eu sei que essa pessoa é um cara que não foi um fã de Última Hora, não foi um Maria Vai Com As Outas do Bond e da Mídia. Foi um cara que, pô, na hora que era out ser fã do RPM, ele foi lá e comprou o disco. E, pô, desse, eu sou fã do RPM. Gostei dos discos solos do Paulo. Sim, e daí? E chega no show e fala, assina esse, agora assina esse, assina aquele outro. Ouviu, já estava com o disco novo. O disco saiu há um mês, todo mundo já estava com o disco novo. Esse, pra mim, é um fã. E é, alguns deles são do começo, mas outros não. E são tão fãs quanto, né? Dá pra dizer que você trabalhou um pouco na sua própria desmistificação, entende? Você tentou, cada vez, né, depois que, dentro da primeira banda do RPM, você falou, não, agora eu vou voltar a ser uma pessoa normal. Eu vou até casar, ou eu vou ter uma vida tranquila. Você trabalhou pra isso? Bastante, porque eu me afastei muito dos meus amigos, do, enfim, dos lugares que eu frequentava, deixei de ouvir as coisas, porque são os amigos que chegam, você já ouviu isso, olha que legal isso. Você não fala com ninguém, você fiquei meio isolado, me mudei, morava em São Paulo, fui morar no Rio, fiquei isolado dos meus amigos de adolescente, de 14, 15, 16 anos, da turma. O pessoal, quer dizer, alguns, né, me sacanearam, né, alguns, gente que tá na Folha, esses meus amigos críticos, quer dizer, eu fui, eu estudei na faculdade, grande parte dos meus amigos eram jornalistas, eu descobri que jornalistas não têm amigo. Eles entregam a mãe por causa de um furo. Isso é uma coisa que eu não contava com isso. Aprendeu? Aprendeu, então alguns amigos meus, eles são amigos, né, entre aspas, mas alguns continuam. Sempre te vi mais voltado para um núcleo, aí você tava procurando, olha, eu quero casa e companhia, menos glamour. Não, o que aconteceu com a gente foi estranho, quer dizer, tem, muita gente fez sucesso bacana aqui no Brasil, mas eu não sei, eu não sei te explicar, eu sei que da onde eu tava ali, eu ficava com um certo receio. De que, de? Do tumulto, da loucura, as pessoas estavam loucas, não era eu. Só eu sei onde vou, sexo e drogas e rock'n'roll, nunca foi, nem será, a gangue é do. Se é respeito, se a morte é o fim, deixa as coisas assim como estão. Outra vez, só nós dois, nesse papo, tempos depois. Pois se tem um dia, afinal, de tão errado, se está tudo igual. Se o texto é o mesmo, é só pretexto pra gente ficar. Falando a esmo dos mesmos problemas na mesa de um bar. Tantos anos... Tantos anos, tanta gente. Tantos anos, tão diferente. Tanto tempo e tantos projetos Mas acho que estamos cada vez mais perto Se eu errei, se eu perdi Pelo menos eu aprendi Day and night, night and day Se no final eu te encontrei Que em tua beleza, em toda minha fraqueza Entendi que é do próprio veneno Que se extraiu antes do teu fim No fim do túnel eu à luz Dos teus olhos azuis, meu amor Hey, whoa, whoa Hey, whoa Mais sujo e ele é simples, entendeu? É um disco que foi gravado, foi concebido de uma maneira simples Quer dizer, as músicas falam por si Não há muito truque de estúdio Não há overdubs É um disco que a gente toca ele ao vivo Igualzinho ele está colocado no disco Às vezes ele até ganha no show Porque você tem toda aquela energia O rock pesado, ele tem o seu verdadeiro habitat Realmente no show, onde ele ganha vida E supera Normalmente ele supera a versão do estúdio No estúdio você procura recriar os elementos de uma performance live Isso quando você consegue, isso é uma grande vitória É uma grande vitória Sonhos em seus olhos, abertos, párbaros Sempre os mesmos sonhos, despertos, tempero Quase posso ver lá, tão bela, quero lá Sua pele clara, luna e quária Sujo e não te perdi, não Vejo que não te desejo mais Eu perco teu mistério, meu sexo Eu perco tudo mais Infetamina me ensina a química E a física entre nós dois E amalgama o amor Sujo e não te perdi, não Vejo que não te desejo mais Eu perco teu mistério, meu sexo Eu perco tudo mais Tudo mais! Eu perco tudo mais Pegava mal até, se a pessoa ficasse histérica Entendeu? Já era out Se tivesse uma chete, aí você quer saber? Se tivesse, a pessoa não podia se dar o acesso Que ela poderia estar três ou quatro anos antes Ela, não, agora o cara da moda agora é o Beto Barbosa, ou então depois foi o Zé Augusto Ou então o Leandro Leonardo Não era eu, eu tava fora Eu era apenas um músico médio Não era mais o cara Não era nem o Renato Russo Não era nem o Arnaldo Antunes Eu era o Paulo Ricardo Pô, Paulo Ricardo, daí se arrepende Então, legal Eu comecei a voltar, voltar, voltar Eu comecei a ter amigos heavy E ter amigos punks E me relacionar com as pessoas como Um idiota qualquer Que ouve música, enfim Vários lugares e ninguém Give a shit Você acha que tem perigo do RPG ficar grande de novo E melar tudo de novo? Eu acho que o próprio conceito do Megastar Já tá nos anos 80 junto com o Yupp Junto com a cocaína Junto com essa loucura toda Eu acho que a gente tá Você já passou? Você e Paulo já passou Não, sem dúvida Aquilo foi Aquilo me atrapalhou Atrapalhou a minha vida Quer dizer Eu literalmente não podia sair na rua Uma coisa que eu considerei Bom, isso é absurdo Isso é uma bitomania Mas isso nunca vai acontecer de novo Isso é uma coisa que Mídia Mídia Pra isso E não é essa a relação que se tem hoje Com o seu público Acho que a relação da gente hoje em dia É muito mais de igual pra igual É muito mais Você poderia estar no meio da tua plateia E alguém da tua plateia poderia estar em cima do palco Entendeu? Vocês são uma power couple Vocês são você Como vocês estão juntos Evidentemente vocês vão chamar a atenção É, mas aí Já fica uma coisa As pessoas tem que ter um pouco mais de respeito A gente já é um casal Já não é Pô, dá um tempo Exato Fã de rock'n'roll Tudo bem Vamos lá Dá loucura É, isso aí Sabe Inclusive é engraçado que é uma relação pessoal toda Que não é uma relação rock'n'roll Na verdade Não No sentido de que Você tá casado É, não Essa relação é É uma relação Como qualquer outro De qualquer outro casal Uma coisa normal Foi fácil fazer uma distinção assim? Porque ela sabia que ela tava casando com um roqueiro Eu acho que pelo fato dela também ter os fãs dela E também ter a loucura dela pra administrar Ela entende a minha E vice-versa Há um equilíbrio por causa disso Há uma super complicidade assim É legal Eu acho que é isso que torna possível Inclusive Eu já não consigo Já pensar num relacionamento Com uma pessoa que não tem essa compreensão Que não tem esse Essa vivência mesmo Porque uma coisa você falar É um background Uma coisa de saber o que você tá passando Saber mesmo Porque vive também Não é que sabe Porque eu expliquei Sabe mesmo Sabe como é que é Porque acontece isso com ela Então aí chega num ponto Que é um papel muito de suporte Que ela teve De ter a compreensão Não E o do pessoal É inenarrável E imensurável O apoio que ela me deu Nas minhas crises Fala Porra, bicho O que que tá acontecendo O que que acontece Eu não consigo montar uma banda decente Ter que trocar de músico toda hora Não sei o que lá Boicote ali Problemas aqui Briga com empresário Passei por cinco empresários Não conseguia dormir Tudo isso Calma, calma Vai dar certo Tem que ir Aquela coisa Aquele conforto mesmo Sozinho você não tinha Se não tinha É difícil de imaginar Sozinho, bicho Eu tava morto Sem dúvida Mortinho Era muito difícil de imaginar Ou morto ou preso Ou ambos Um, dois, três, quatro Abordar Abordar Navios mercantes Evadir Brilhar Tomar o que é nosso Pirataria Na fundas do rádio Havia alguma coisa errada com o bem Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos De limitar um banho De limitar um banho de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Daí Toque o meu coração Faça a revolução Estar no ar Estar no ar Nas ondas do rádio No sublimundo Reposo, repúdio Virar e dissecar Desportar em cada frequência E espaçam o nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Ao que vai brindar Toque o meu coração Faça a revolução Estar no ar Nas ondas do rádio No underground Reposo, repúdio E deve ser claro Faça a revolução A Rádio Pirata Que é uma música Que continua Podia estar nesse disco A Rádio Pirata Podia estar nesse disco É bacana que as pessoas Que estão chegando agora Que de repente estão com Doze, treze, quatorze anos agora Que não tinham o que? Sete, oito anos naquela época Cinco, seis anos O que aconteceu foi o seguinte A gente fez muito sucesso E eu fiz uma carreira solo Totalmente inversa Então foi bem lá embaixo Eu tive uma vendagem Normalzinha, média, pequena Para os padrões que eram esperados Mantive Mantive minha posição Muita gente que me acompanhou Quero agradecer As pessoas que tiveram ali Sempre presentes Os fãs e tudo mais Então dentro disso tudo Eu fui Mergulhado em altas temperaturas E em baixas temperaturas Então formou uma liga Muito resistente A tudo Eu já tive A oportunidade de ter Grandes elogios E ter grandes ofensas Então eu já ouvi de tudo Já vendi muito Já vendi pouco Já lotei Já não lotei Já fui Bem visto Já fui mal visto Então eu estou Como se eu tivesse zerado Entendeu? Outra manhã se acenda Ah, eu me sinto tão cansado Só o que me resta É recomeçar As rodas giram o tempo O tempo não espera ninguém E não se pode culpar Quem apenas quis viver Um dia eu vi Uma única saída Pra que fugir e ficar À espera da morte Outro lado Eu falo de um lugar De outro lado Meu amor Não pode faltar E agora estamos aqui Juntos novamente Eu quis dizer Que bom viver Na sua E toda aquela confusão O que eu posso dizer Mesmo sem querer Vez toda coisa mudar Outro lado Eu falo de um lugar De outro lado Meu amor Não pode faltar Não Outro lado Eu falo de um lugar De outro lado Meu amor Não pode faltar Você vai lembrar Eu sei Mentiras e verdades Que eu te falei Mas quem não errou E tudo isso já ficou Pra trás Eu só quero ficar Com gente em quem confio E poder dizer Que bom te ver Viver Viver pra vencer E se algum disso acabar Mesmo sem querer Você sabe aonde Aonde encontrar Do outro lado Eu falo de um lugar De outro lado Meu amor Não pode faltar Outro lado Eu falo de um lugar De outro lado Meu amor Não pode faltar Outro lado Eu falo de um lugar Doutro lado Eu falo de um lugar Eu falo de um lugar A comunidade musical sempre esteve do meu lado, eu sempre fui, sempre tive amizade de todos os meus amigos, de titãs, de legião, de paralamas, todos me ligavam, falavam, ô Paulo, porra, força aí, não sei o que lá, eu conversava, porra, esse negócio de carreira só, olhando o pé no saco, não sei o que, os caras falavam, pois é, por isso que eu aguento os meus aqui, porque também não é força, não sei o que lá. Então todo mundo sempre me deu muito apoio, isso aí, a parte dos músicos, dos meus colegas de trabalho, foi muito legal, agora os meus ex-amigos de imprensa foram todos uns viadinhos, quero que eles todos continuem na imprensa, não precisamos, bem feito, o pior castigo foi isso. Você vai estar novamente, já está, sob os anos da imprensa de novo. É, mas agora eu já não espero mais, eu não tenho decepção mais, eles já me decepcionaram uma vez, agora pra mim já não é, o que dói é a primeira. Você botou o Londo no especial, e meio falando de o que o povo gosta de ouvir ou não, você tem que tocar certas coisas até hoje? É como não tocar satisfactions, histórias não tocarem satisfactions, é o que o Diego falou, você faz o show, você lança novos discos, mas as pessoas querem sempre ouvir aquelas sete ou oito músicas. Não tem jeito. Você pode tocar a ópera inteira, o tono inteiro, se tu não tocar aquelas músicas que todo artista de sucesso tem, que são aquelas lá, você está linchado, você não sai do palco vivo. Você tem que tocar, no caso dele é Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Brown Sugar, Beach, você tem que tocar essas músicas. No nosso caso é London London, Olhar 43, Rádio Pirata, Revoluções por Minuto, Alvorada Voraz, então a gente toca essas músicas. No caso de London London, realmente é um joelho, porque era aquela coisa toda, eu só no piano, e já era uma coisa que já não combinava com o nosso estilo, com o que a gente está fazendo agora. Tanto que você teve que reestruturar. Aí a gente refez, quer dizer, no meio de um ensaio, nós estávamos justamente preparando o especial da MTV. E tinha essa questão, quer dizer, é um lugar super legal para a gente mostrar o London London, é MTV, onde o nosso clipe passa ao lado de um sanduíche entre dois de língua inglesa. Por que não? A gente tem o nosso próprio sucesso em língua inglesa, do nosso próprio compositor baiano, por que não? É um lugar legal, mas, porra, vamos mandar aquela versãozinha lá, tudo bem, é, não, o que a gente pode fazer? Mas eu pensei, putz, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos mudar tudo. Música 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 que funciona o showbiz mesmo, eu acho que tem muito interesse, acho que tem muita gente que não deve, que você não deve dar muita atenção, tem muito puxa saco, acho que tem muita gente que não entende direito qual é a verdade, qual é o verdadeiro, quais são os verdadeiros valores, assim, e ficam te cercando e na hora que você precisa dessas pessoas, eles não estão, eles não existem, tá com o mesmo astral de quando a gente começou, a gente tinha uma união muito grande naquela época, graças a isso a gente estourou daquele jeito, hoje em dia a gente tá sentindo a mesma coisa, a gente tá se apoiando muito um ao outro, a gente cada um sabe muito bem a posição que tem que assumir na banda para as coisas acontecerem de maneira que as coisas dêem certo. Esse é o fim! E eu vejo a história se repetir, eu vejo a história se repetir, eu vejo a história se repetir, eu vejo a queda da Bastilha, Estilha, Assuzzi, Brasília e aí... Condenado a trilhotina, o povo se anotina e toma decisão Entra a verdade a condução, entra a metade a condição, votam vale e refeição Nova guerra, nova ordem, Nova York, nova eleição A mãe de todas as guerras e guerra, seus filhos então E pra que de que adianta, nenhuma guerra é silva, todo tiro é dado em vão Todo soldado é um garoto aproximado que se mata por um sonho ou uma ilusão Tudo por dinheiro, tudo pelo poder E sempre foi assim Fazem tudo por dinheiro, tudo pelo poder Isso pra mim é um sonho Onde vive, como vive, sobrevive essa geração De cabiões e meninos, meninas com uma arma na mão E se a escola é uma favela, a favela é uma escola onde se aprende a lei do cão Onde se compra e vem de gente, onde se elege um presidente, onde se mata um homem bom Tudo por dinheiro, tudo pelo poder E sempre foi assim Ei, 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 não, não Fazem tudo por dinheiro Tudo pelo poder E tudo pelo poder Isso pra mim é um sonho Tudo pelo poder É um sonho É um sonho É um sonho É um sonho Ó cebo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal